Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou José Lima e nesse vídeo galera, vocês vão ficar sabendo que eu vou falar para todos vocês o que é que o seringueiro faz o dia a dia do seringueiro na floresta amazônica eu sei que tem várias pessoas que nasceram e se criaram na cidade principalmente nessa cidade grande e que não sabe o que é que realmente o seringueiro faz no seringal o dia a dia, na verdade, do seringueiro e eu posso falar para todos vocês que eu já fui seringueiro portanto eu entendo muito bem de seringa e do seringal portanto é o seguinte, naquele tempo galera, que existia patrões e os patrões mexiam só com borracha, naquele tempo o que é que eles botaram? Eles botaram uma espécie de lei onde improibia todo seringueiro brocar roçado eles não queriam que o seringueiro brocasse roçado e também não queriam que o seringueiro plantasse e criasse ele queria que o seringueiro só cortasse a seringa e na verdade existia mesmo isso daí no tempo que eram os patrões naquele tempo os patrões naquele tempo galera, eram os manda-chuva portanto as autoridades naquele tempo eram os patrão todos os seringueiros tinham que respeitar eles aí o que era que os seringueiros faziam o dia a dia na real galera, na verdade os seringueiros saiam para cortar suas estradas de seringa e quando chegavam em casa, nas horas vargas ele ia tirar um cavaco para difumar a borracha o que é um cavaco? eu vou ensinar aqui para vocês o que que é na verdade cavaco na verdade cavaco é o seguinte, você pega o machado aí corta um rolo de pau assim dessa grossura mais ou menos aqui corta para tirar os pedacinhos com o machado vai tirando aqueles cavaquinhos, corta aqui e abre aqui e tira o cavaco aqui dali chama-se cavaco que eles usavam naquele tempo para difumar a borracha que naquele tempo, no tempo do meu avô era borracha difumada, portanto não era borracha coalhada hoje em dia está mais tipo moderno digamos assim né porque hoje em dia você só corta a estrada de seringa, colhe né traz o leite, despeja na caixa o que é a caixa? a caixa galera é uma vazia geralmente é quadrada né, que o pessoal faz de madeira para colocar o leite da seringa ali e esperar coalhar no outro dia que está a borracha feita portanto a borracha é feita dessa maneira e a borracha difumada eles colocam um pau no meio assim ó, desse tamanho assim e aí vai fazendo o princípio né vai rodando aqui colocando o leite né primeiro você tem que aquecer o leite naquela bacia que vinha de primeiro né que era a bacia da ruby né, a famosa bacia de ferro portanto aquece o leite faz o princípio e vai rodando aqui no fogo aqui da fornaia né galera vai girando aqui, vai colocando o leite, aquele leite vai grudando e vai formando a borracha geralmente galera é muito trabalhoso fazer uma borracha difumada realmente dá muito trabalho portanto hoje em dia está muito mais fácil ou seja, o seringueiro chega com o leite, pega na caixa espera coalhar ali e já está a borracha feita portanto é isso, o dia a dia naquela época do seringueiro era o seguinte, ele só tinha, ele só mexia com borracha geralmente quando ele vinha da colha né, cortava de manhã, colhia de tarde nas horas vagas ele ia, ele ia tirar um cavaco quando não era ele ia para a espera né, esperar um veado para ele comer um porco, uma anta nessas horas vagas, que o que os seringueiros faziam? geralmente eles iam caçar, iam olhar um barreiro, iam olhar um pé de comida para ele esperar para matar um bicho para comer junto com a sua, com a esposa dele, com a família né porque geralmente galera, o seringueiro naquele tempo tinha que comer carne de caça do mato porque carne de boi, isso não existia lá no seringal portanto o seringueiro tinha a espingarda, ia para o mato, matava um bicho né, um porco, um queixado uma anta, uma paca, uma cutia, portanto chegava em casa, tratava aquele animal colocava no fogo ali, preparava ali com leite de castanha, que é muito gostoso né, a comida com leite de castanha e é isso galera, inclusive eu tenho até aqui ó, um lixo de castanha aqui ó quebrado para todos vocês verem aí ó, portanto aqui ó, a castanha aí ó e aí, castanha do Pará aí, com carne de capoeira, era isso que o seringueiro comia de primeiro galera e galera, e você que está gostando desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, tá ok? e ativar o sininho das notificações, que é para que o YouTube notifica você quando eu tiver vídeo novo galera, portanto eu vou trazer bastante vídeo assim que nem esse passar os meus conhecimentos que eu tenho de seringal, porque na verdade galera, na verdade eu já fui seringueiro meu pai sustentou todos nós né, que nós somos seis irmãos nós fomos criados totalmente com leite de seringa ou seja, meu pai cortava, fazia a borracha, vendia, comprava o leite né, com o nosso pão para nós ir crescendo e hoje em dia eu tenho esse orgulho de ser criado com leite de seringa tá entendendo galera? portanto é isso e você, deixa aí nos comentários se você conhece o seringal, se você já...